Torcedor declarado do Flamengo, o lateral Léo Moura viveu a experiência de enfrentar o ex-clube pela primeira vez. Foi na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Jogador do Santa Cruz, o carioca entrou em campo no Arruda e perdeu para o Rubro Negro por 1 a 0. Um dia após o confronto, Léo Moura gravou um vídeo para contar o que sentiu ao encarar o time que o formou e publicou nas redes sociais. Léo Moura disse, abre aspas, Muita gente me perguntou o que eu senti ao enfrentar o Flamengo. Eu tive uma das sensações mais estranhas desde que eu jogo futebol. Enfrentar o clube de infância, depois de ter passado 10 anos lá, foi muito estranho poder estar ali contra. Mas acho que o futebol proporciona isso, faz parte. Mas como todos sabem, eu sou torcedor do Flamengo e nunca neguei isso para ninguém. E hoje, lógico, eu defendo as cores do Santa Cruz, torcida que me apoiou e o clube que me recebeu de braços abertos. Mas fica sempre a sensação diferente de enfrentar o time do coração. Ainda vai ter o segundo turno, que será mais uma sensação estranha. Espero poder estar jogando e sentir dentro do campo. Agradecer todos os torcedores rubro-negros que me trataram com carinho e ao torcedor do Santa também. Fecha aspas. Disse Léo Moura na gravação. Disse Léo Moura na gravação.